É uma situação que acontece uma vez na história de um país. Não vai acontecer de novo uma coisa tão dramática como aquilo. Ele ser preso novamente? Não, não da maneira, não da maneira, entendi. Não, não vai acontecer. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do quadro Faces da Política. Meu nome é Thiago Dander, sou advogado, investigador particular e perito técnico de linguagem corporal. Já vai deixando esse seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse vídeo, que é bem difícil de achar no meio político, tá? Se inscreve também no canal e me segue lá no Instagram. Manda suas sugestões, dicas, críticas, qualquer coisa e vamos trocar uma ideia, beleza? Este vídeo é um estudo científico, portanto não transmite nenhuma opinião particular nem do MBL. No vídeo de hoje nós vamos analisar Fernando Haddad, que foi no Flow Podcast. Será que ele ficou confortável com as perguntas, ele, em respeito ao PT e ao Lula? Como sempre, vamos dar uma olhadinha na linha de base dele pra ver como ele fala a respeito de uma pergunta que você sinta confortável de responder. Tô voltando pra lá. Tava no INSPER, tô voltando pra USP. É estranho você, tipo, você tá lá concorrendo a presidente, todo mundo vendo sua cara, um monte de panfleto, um monte de coisa, é legal, né? Assim, entre aspas, uma personalidade pública, uma figura pública, como dizem hoje, né? Como você pode ver nesse trecho, ele é uma pessoa que ilustra bastante as coisas que ele tá pensando. Então ele fala que foi lá, ele aponta pro lugar, ele fala que esteve em tal lugar, fazendo assim com o passado, né? Então ele é uma pessoa que ilustra bastante as coisas que faz através da mão e também tem um pouquinho de rouquidão na voz, porém com um fluxo contínuo e tranquilo. Porém isso muda um pouco no momento em que a conversa começa a ser direcionada em relação ao PT e o Lula. Vamos dar uma olhada nas perguntas que o Monark fez pra ele. O que seria? Tanto é que eu era advogado dele pra ele ser. Hoje em dia você ainda é? Pra ele ser... porque agora ele foi inocentado. É inocentado não, ele foi pelo menos... Não, o PT tá totalmente unido em torno da figura dele. Mas assim... Tu fica feliz... Aqui a gente consegue já ver uma quebra no padrão dele, como eu tinha mostrado anteriormente. Você vê que ele começa a fazer alguns sinais ali que são incongruentes na linha de base dele. Você vê que ele faz uma negação de cabeça, ele pausa duas vezes antes de verbalizar, falar totalmente, né? E ele também faz um afastamento verbal. Ele não fala o nome Lula. Isso também é caracterizado como uma tentativa de evitar aquilo que estaria ali incomodando ele no momento. Também temos um pitch vocal no momento que ele fala não. Ele também faz um exagero. Como eu disse em outros vídeos aqui do quadro, o uso de exagero tende a passar uma imagem que a pessoa quer passar a confiança pra você no que tá sendo dito através de palavras que reforçam demais aquilo. Então, jamais fiz isso, ele tá totalmente de acordo, entendeu? Então aqui nós temos uma potencial desvinculação do que tá sendo dito com a linguagem corporal dele. Talvez, nesse caso, Haddad não acha que Lula seria uma boa opção pro PT estar tão assim fervoroso em volta dele. Ou o próprio PT também não concorda com isso. Pode ser hipóteses. Lembre-se, eu nunca vou falar o que a pessoa está pensando, tanto porque não tem como ver isso na linguagem corporal. A gente cria hipóteses através da desincronização das coisas que a pessoa fala com o que a pessoa expressa. Sem falar também que aqui, nesse trecho da sobrancelha, ele faz uma elevação no AU4, caracterizando uma microexpressão de tristeza. O que potencializa o fato de que talvez ele não esteja tão confortável com essa questão do Lula estar no epicentro das ideologias do PT. Seguindo com a conversa, nós temos outro momento em que o Haddad fica desconfortável com a resposta que ele dá. O momento em que eles estavam conversando a respeito de doações que foram feitas a partidos na época da campanha de 2018. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tinha um apoio, né? Tinha o Steve Bannon. O Steve Bannon estava apoiando. Eles foram lá, né? Eles encontraram esse cara aí, né? Esse cara é muito inteligente. E teve grana. Teve grana legal, viu? Posso te assegurar que teve. Mas teve grana legal no PT também, vai? Não. Ah, teve. Cara, eu estou te falando que não teve. Não teve, cara. Aqui, a gente também vê pontos bem interessantes na quebra de padrão do Haddad. Ele completamente não está confortável com a resposta ali que ele está dando naquele momento. Talvez ele estava numa saia justa. Não sei. Vamos dar uma olhadinha melhor. A primeira coisa que a gente nota aqui é o fato de que ele tem uma microexpressão de surpresa caracterizada pela abertura ocular e também a abertura da boca com a queda no queixo. Ele também eleva um pouquinho a sobrancelha ali, como a gente pode ver nesse trecho. Não. Ah, teve. Cara legal, viu? Posso te assegurar que teve. Mas teve grana legal no PT também, vai? Não. Isso daqui é uma microexpressão de surpresa. O pessoal pode achar que o próximo frame seria uma microexpressão de surpresa, mas não é. Ele faz uma elevação pequena aqui na sobrancelha, como também abre a boca e dá uma quedinha leve no maxilar. Isso é uma microexpressão genuína de surpresa. Talvez ele não esperava que o Monark ia perguntar a respeito de doações para o PT na época da campanha. Tanto que ele também faz uma pausa narrativa antes de responder. Ele faz um shrug bilateral com os ombros e um shrug unilateral com a mão direita, fazendo esse gesto com a palma para cima. Outro ponto bem importante nessa narrativa é o fato de que ele utiliza um S3, que é uma manutenção da aparência, utilizando ele mesmo como forma de passar credibilidade. Falando, não, eu estou te falando que não teve. Meio estranho isso. Tanto este momento quanto o outro, há indícios fortes de que ele estava em uma conduta dissimulativa, ou seja, potencialmente mentindo. Continuando na conversa, eles chegam em um momento que eles estavam falando a respeito de Lula possivelmente ser preso novamente ou não. Vamos dar uma olhada na resposta do Haddad, porque ela é bem incongruente com a linha de base dele. Ou seja, potencialmente ele mentiu nesse momento. Vamos dar uma olhada. É uma situação que acontece uma vez na história de um país. Não vai acontecer de novo uma coisa tão dramática como aquilo. Não vai ser preso de novo? Será que não é possível? Hã? Ele ser preso novamente? Não, não da maneira, não da maneira, entendi. Não, não vai acontecer. Nem vai ser preso. Você acha que não? Essa retração que a gente tem na mão, ela está associada geralmente com a pessoa sentindo um pico de ansiedade. E isso fica bem mais claro, principalmente por onde ele toca quando ele leva a mão para o rosto, que também é uma quebra no padrão de toque dele. Ele não toca em pouquíssimos momentos de toda a entrevista, ele eleva a mão para o rosto. Como eu falo em vídeos anteriores, ele levar a mão para o rosto, ele está basicamente associado com vergonha do que está sendo dito ou da situação. Principalmente o fato de que ele leva essa mão para a região do suco nasolabial, a gente consegue ver que ele está um pouco ansioso com essa resposta, pelo fato de que essa região, quando a gente tem um conflito muito grande de informações dentro do nosso cérebro, que só quer falar a informação ou tentar parar a informação de ser dita, talvez ele possa acreditar nesse momento que Lula pode ser preso novamente. Ele não queria falar isso, então há esse conflito muito forte. E essa região, principalmente, do suco nasolabial, fica com um fluxo sanguíneo muito elevado, o que ocorre é essa coceira no nariz. Além disso, ele também faz uma pausa narrativa e carrega no fluxo verbalizado, também considerado como um ponto de interesse no protocolo Scans, culminando também com o próprio afastamento verbal. Ele não fala que o Lula não vai ser preso, ele fala que não vai acontecer. Como disse anteriormente nesse vídeo, quando uma pessoa não quer, aquela ideia, saindo da cabeça dela, ela nem fala as palavras que estão perto daquela frase. Vai ser preso... Você acha que não? Eu tenho certeza que não. Absoluto. Como você pode ver, aqui a gente vê que ele faz uma negação de cabeça e ele também exagera, como ele fez anteriormente. Ele fala ali que ele tem certeza e também tem certeza absoluta. Coisas que ele não fala comumente. Então a gente pode caracterizar isso como um ponto de interesse. Além disso, a gente também tem o fato de que ele faz uma pausa narrativa e também faz um shrug unilateral com a mão direita. Não dá para ver muito bem aqui na câmera, mas você consegue ver os dedos fazendo essa parte aqui, né? Eu tenho certeza que não. Como eu digo em vídeos anteriores, esse gesto está associado com a questão da pessoa não ter conhecimento daquilo que está falando. Passando a conversa em diante, a gente vê algum momento em que o monarque fala que talvez ali não teria tanta confiança no Haddad para governar pelo fato de que ele não parecia governável sem o Lula. Aqui a gente também tem outra quebra na linha de base do Haddad. Pode ver e reparar que toda vez que Lula está no contexto, ele tem uma quebra ou ele fica desconfortável com a pergunta feita. Aqui a gente tem duas microexpressões de desprezo caracterizadas pela elevação unilateral do lábio. Ele faz isso em sequência uma da outra. Nós também temos um Schwang unilateral com a mão direita. Isso comumente ele faz quando ele está nessa situação de quebra de base. Nós também temos outro ponto bem interessante aqui, que é essa tentativa de validar o que é dito através de terceiros. Ele fala, não, quem me conhece sabe. Então a pessoa, ela simplesmente utiliza da validação de terceiros para comprovar aquilo que ela está falando. E esse argumento, ele é muito utilizado pelas pessoas porque elas querem passar a credibilidade através do conhecimento de terceiros, né? Então a pessoa fala, ah, eu jamais faria isso por ser escoteiro, ah, eu jamais mataria por ser médico, porque eu dou valor à vida. Isso não é uma comprovação fatídica daquilo que você está falando. Além disso, também temos o fato que ele faz um pitch vocal no sabe que. Sabe que ou não. Quem me conhece mais de perto sabe que... A gente consegue ver que ele faz um pitchzinho vocal ali bem, bem sutil, mas é considerado um pitch vocal pelo fato de que a linha de base dele não é essa. Ele também faz uma pausa e também uma queda no tom vocal. É bem curioso até o fato de que ele faz um pitch e logo em sequência faz uma queda bem, até que brusca no tom vocal dele, né? Além disso tudo, ele mesmo faz negação com a cabeça quando fala que... Ah, quem sabe que então também está classificado ali um conjunto de fatores que mostram que ele está desconfortável e está fora da sua linha de base, ou seja, potencialmente mentindo. O que eu entendo pela linha de base e essa toda conversa que foi no Flow Podcast é que ele fica muito desconfortável em responder coisas que estão atreladas com o Lula, principalmente na questão da governabilidade, o fato de que ele pode ser preso novamente e também o fato de que o PT está em volta da figura do Lula. Ele não fica confortável e me parece que ele está forjando a sua resposta quando é em relação ao Lula. Será que o Haddad queria ser a estrela do PT ao lugar do Lula? Ou será que ele simplesmente não gosta do Lula? Comenta o que você acha e lembre-se, compartilha esse vídeo para quem você acha que gosta desse tipo de linguagem, que é bem difícil de achar aqui no YouTube, né, eu não conheço nenhum outro canal que faz análise científica de linguagem corporal de políticos. Então compartilha para as pessoas que você acha que vai gostar, deixa seu like, me segue lá no Instagram e vamos analisar tudo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho